Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal e seja bem-vindo a September Safety, que é 7 de setembro, né? Esse é um jogo indie do Mika Games, né? Que é a galera lá que fez aquele jogo Summer 58 e fez outros jogos aí também muito bons, eu gosto muito dos jogos deles, né? E eu dei uma olhadinha nesse jogo aí e eu achei bem interessante a premissa, me parece ser muito assustador, né? Se passa naquele estilo lá daqueles condomínios russos, né? Que eles fazem, né? Assim, com essa premissa aí. E não joguei ainda, né? September 7th, né? Vou jogar com vocês agora, então bora lá ver como é que é essa lasqueira aí. E não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o like aí. Se você não fez ainda, faz agora pra ajudar o tio Wander aí, tá bom? Então, vamos lá. Ah, correção. E não é Mika, é Emika Games, né? Que é a galera aí que desenvolveu o jogo. Vamos lá então, New Game. Vamos ver do que é que se trata essa bagaça aí. Ok. E começou. Deixa eu só melhorar aqui o som, né? Que tá meio baixo o som. Video Settings, deixa eu ver. É, tá tudo no máximo aqui a princípio. Nossa, eu achei bem... Nossa, eu achei bem... Eu achei bem a gama muito alta, né? Deixa eu diminuir um pouco a gama aí, que senão... Ah, agora melhorou, parece. Não, agora ficou muito escuro. Pera aí. É, tá tudo no ultra aqui. Tá tudo no máximo. Deixa eu aumentar um pouquinho a gama aí, deixa eu ver. Vamos ver se fica melhor assim. Bom, ok. O jogo é meio assim mesmo. Então, bora lá. Tá, o que é isso aqui? Tem um... Sei lá o que é aquilo aí. Um duende do mal ali. Já me olhando. Temática de Natal. Natal, pelo jeito, com temática do mal, né? Tá, deixa eu ver os comandos. Eu pulo, não pulo, me abaixo, não corro, não tô gostando também desta movimentação. Tô achando meio travadona a movimentação, mas pelo que eu vejo aqui não está dando para mexer na movimentação. Então, ok, vai assim mesmo. Tá, flashlight, não tem flashlight, não tem isqueiro. Tá, vamos lá. Elfo, você tem que continuar o meu jogo. Tá, o que é isso aqui? Uma estrela de Natal. Pegar. Olha a cara desse bicho. Ok. Continuar o jogo do elfo. Vamos ver, então, do que se trata. Continuar o jogo do elfo. Algumas horas antes. Vai chover rápido, eu preciso ir para casa. Dima, sete da noite. Dima deve ser o que? Eu? Checar as tarefas. Ah, uns desenhos. Ir para casa. Tá. É, conforme eu li e vi mesmo, né? A premissa é dos estilos prédios russos mesmo, né? Que os condomínios russos. Extremamente fedorentos. E em péssimos estados. Né? Ok. Vamos para casa, então. Tá. A corrida é bem... Devagar. Bem lenta. Né? A movimentação eu achei bem lenta. Opa. Ué? Fui eu que chutei aquela bola? Nossa. O que que é isso? O que que é isso, mano? Ah, eu acho que são os memes aqueles, né? Como é o nome? Opa. O que que essa bola tá voltando, mano? Chuta. Chuta a bola. Eita. Vamos jogar bola aí, ó. No condomínio que só está nós aqui. Né? Aí. Mais um chute. Eita, nós. Cara, eu não esqueci. É uns memes aí que tem por aí. Eu esqueci o nome daquele meme. Ok. Entramos, então, no famigerado condomínio russo. Com a temática estilo, né? O que o Emika Games faz, né? Que é aqueles jogos bem assustadores, né? Ah... Anja... Disse que... Que ela deixou uma surpresa próximo da porta. Tá. Qual é que é o meu apartamento? É esse aqui? Tá. Uma bonequinha russa. Ih... Que que é aquilo, mano? Ih... Tem uma véia do mal ali, ó. Tem uma véia do mal já ali. Alguns... Corvos... Sei lá. Não, corvos. Opa! Tem uma véia do mal ali, ó. Deixa eu ir lá ver o que que é essa véia aí. Ok. Uou! Olha lá! Olha a cara da véia, gente! Olha a cara da véia! A véia tá possuída pelo capiroto lá, ó. Tá, como assim? A véia tá se teletransportando? Deve ser fantasma, né? Provavelmente. Com toda certeza. Agora a véia tá lá. Ah! Eu não vou ficar correndo atrás de ti, véia. Vai te catar. Tá. Não tem presente nenhum. Vamos continuar subindo. O que que é isso? É um gato. Ronronando. Ok. Fica aí, gato. Tá. Eu acho que deve ser aqui, né? Essa é provavelmente a surpresa. A gente só imagina a surpresa. Tá. Aqui está bloqueado. Que eu, teoricamente, poderia passar se eu quisesse, né? Lá tem mais um gato. Mas, claro que o jogo não deixa passar. Vamos supor que seja uma barreira isso aqui. Tá. Esse aqui é o presente. Tá. Desenho de nós dois. Ania e Dima. Sou eu. Provavelmente o Dima, né? Tá. Esse aqui... Ah! Aqui é o meu apartamento. Tá. Tem um coraçãozinho ali. Vamos lá. Tá. Por que que o cara tá abrindo a porta extremamente cuidadosamente? Não sabemos. Vamos ver o que que acontece. Papai desligou a eletricidade do apartamento e não sei o que. Ligue as luzes de todo apartamento. Tá. Tá. Tem lanterna? Qual é que é o... O da lanterna aqui? Isqueiro. Ah! Tem isqueiro. Ok. Tá. Mas não dá pra pegar... Ah! Isqueiro tá aqui. Ok. Aê! O que que foi isso? Nossa, mano! Aqueles relógios antigos lá dos anos 80, cara. Eu fui em umas quantas casas que tinha esse relógio. A minha falecida Dinda tinha um relógio desse aqui na parede. Legal. Tá. O que que tá quebrando? Ow! O que que... Já começou assim já? O que que tá quebrando aí, mano? O que que é isso aqui? Aqui é eletricidade. Deve ser. Ow! Ow! Que merda é essa? O que que aconteceu? O que é que assoprou aqui? Oh! Alguém assoprou no meu ouvido. O que que é pra fazer? Abre o presente. Ih, rapaz. Eu não tô gostando. Tá. Deixa eu olhar aqui ao redor antes de abrir esse presente aí. Deve ser o presente maldito aí, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir então o presente. Ih, rapaz. É a bonequinha... Ih... É uma boneca do mal aqui. É um duende. Olha a cara desse bicho, cara. Olha só. Olha só, gente. A cara do maldito aqui. Hehehehe. Tá. Ok. Que boneca feia. Onde ela conseguiu isso? Vá para o quarto. Seu quarto. Qual é que é o meu quarto? É esse aqui? Não sei qual é que é o meu quarto. Aqui? É! Realmente o pessoal que mora aqui realmente não gosta muito de organização, né? Ok. Tá. O meu quarto aqui? Que barulho é esse? Ih, tem uma... Que que é isso aqui, cara? Cara... Ow! Tá. A mochila apareceu. É a minha backpack. A escola terminou hoje. Tá. Ele disse que é a mochila da escola dele. Que ele já terminou a aula de hoje. Que a Ania estuda na mesma classe que ele. Ok. Ow! Ow! Cadê a boneca daqui, cara? Uma boneca maldita aqui com um cara de elefante. Ow! Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu não abri essa porta... Essa... Essa porta aqui do guarda-roupa não tava aberta. Ou tava. E eu não vi. Sei lá. Tá. Tá tocando uma música que eu espero que não tenha direitos autorais. E eu posso mudá-la. Eu acho que não tem. Tá. Deixa eu deixar uma musiquinha bem suavezinha. Tá. Peguei a minha mochila sem querer. O que é isso? O que é isso, cara? A internet não está funcionando muito bem hoje. Ah! Foi aqui! É o cara que fez papapá papá. Ok. Eu já fiquei pensando. Não é que papapá papá é esse, rapaz. Tá. Vamos lá. Tá. Não, 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 não. Tá. Deixa na música baixinha aí mesmo. Eu não quero saber de música. Ok. Vamos dar uma investigada. Ver o que temos aqui. Televisão de tubo ainda. Bonecas russas. Alguém fuma muito aqui. Não fume, pessoal. Não fume. Pelo amor de Deus. Não caia nessa besteira de fumar. Pianation. Um monte de bagunça. O que nós temos aqui? Uma espécie de oficina. Um piano. Tá. O que é pra fazer? Cheque os livros na estante. Não. Na mesa, aliás. Tá. Que livro que é pra eu checar, mano? Esse aqui? Esse aqui são os livros? Que livro que é pra eu checar? Que livro que é pra eu checar? Na mesa. Que mesa, cara? Tem 500 mesas aqui. Mesa da cozinha? Talvez. Aqui? Não. Esse aqui é um... Nossa. Alguém... Alguém deu uma cabeçada aqui. Bem valendo, né? Nesse espelho. O que é isso aqui? Amanhã, setembro 7, nós vamos nos mudar. Dima precisa ir para a escola. E o tio Vita, o carro do tio Vita, quebrou justamente quando nós estávamos nos mudando. Nós nos dedicamos muito tempo para isso. Agora nós precisamos pensar em pedir ajuda. Para alguém nos ajudar. Espero que em alguns dias você ache alguém... Que consiga pegar nossas coisas do velho apartamento. Nós pegamos as coisas mais necessárias por agora, no caso, por enquanto. Me ligue assim que você ler isso. Ok. Papai decidiu se mudar rápido e transportar as caixas. Meus pais pegaram todas as coisas que nós tínhamos no antigo apartamento. E me deixou essa nota. Ah, então ele se mudou sozinho. Os pais dele ainda não vieram para cá. Tá, beleza. Cheque os livros na mesa. Que mesa, velho? Que livros? Onde? Onde tem livros? Não dá para checar os livros lá? Que mesa da porra é essa que eu tenho que checar, mano? Eu escutei um... Sei lá, cara. Escutei um chiadinho. Que livro, cara? Aqui, esses livros? Mas não dá para interagir. Não dá para fazer nada. Que livro, mano. Que mesa. Aqui? Onde é que tem livro aqui? Cara, eu não estou entendendo, velho. Que mesa, velho. Como assim? Dá uma balança. Vamos ver quanto eu estou... Estou gordo. Será que é para interagir com esse piano aqui, talvez? Não sei. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para pegar alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Aham, mas Dima. Tá. Minha namorada, então. É isso? Tá. Por que o isqueiro apagou? Tá. E agora? Cheque os livros na mesa. De novo, cara. Dima, eu estou muito feliz que você e eu estudamos na mesma escola e moramos próximo um do outro. Nós tivemos um grande verão e eu não queria ficar muito tempo longe. Me ligue hoje às 22 horas. O papai vai sair de casa essa hora e eu posso falar. Ok. Ok. Mamãe... Usualmente... A minha mãe deixa notas para mim na geladeira. Então tá. Vamos lá. A fiação está muito ruim no apartamento. Constantemente a luz fica caindo. Olha, eu não sei se isso aí tem muito cara de fiação não, hein? Uou, 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 uou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai fora. O que é isso? Cara, os sons desse jogo aqui. Jogue com... Assista o vídeo, aliás. E jogue também, se você tiver oportunidade. Assista esse vídeo com headset e com volume alto para vocês verem uma coisa. Iiiiiiii... Sai fora, bicho dos infernos. Foi tu, né? Que apagou, né? Tá, ligaram a luz aqui, ó. Cadê a luz? Com a cabeça virada. Ih, gente. Aqui, ó. Foi esse bicho dos infernos aqui, ó. Que apagou, ó. Olha a cara, cara. Olha a cara desse duende do capiroto aqui. Olha só, gente. Olha a cara do bicho. O que vocês acham de ganhar um presentinho desse, hein? Hã? Vocês iam gostar de ganhar um presentinho desse? Deixa nos comentários aí. Olha só, cara. Ave Maria. Tá louco, rapaz. Tá, o que que é pra eu fazer agora? Vem a lista de tarefas na geladeira. Tô de olho em ti, hein? Tô de olho em ti. Tô de olho em ti. Ui. Ah, foi a porta. Vou andar meio caranguejando aqui, né? De lado aqui. Ok, deixa eu fechar essa porta. Dá pra fechar a porta? Não dá. Tá. Cozinha extremamente bagunçada da porra aqui também. Tem uma chave aqui que não dá pra pegar. O que que tem aqui? Eu fiquei agora... Quero checar tudo. Bicicleta anos 80, anos 70. Ah, aqui é a oficina onde nós estávamos antes. Ah, agora dá pra abrir a porta. Tá. É. Tem uma corda aqui, sei lá o que que é isso. Uma serra e um pé de cabra. Deixa eu pegar esse pé de cabra aqui. Uou. Não dá pra pegar. Ok, vamos lá. Continuando. Lista de tarefas. Vamos seguir as premissas do jogo. Dima. Papai e eu tivemos que nos preocupar com... Estamos preocupados com você. Mas entenda que é só uma nova escola. Muitas pessoas passam por isso. O papai quer... Quer que você nos ajude a nos mudarmos mais rápido. Você consegue... Talk tomorrow. Podemos conversar amanhã depois que eu voltar do trabalho? Podemos. Tá bom mamãe, eu vou ajudar você. Tarefas. Arrume o sofá. Lave a louça. Limpar a sala grande. Limpar a cozinha. E jogar o lixo fora. Ok. Arrumar o sofá. Vamos lá. Arrumar o sofá. O que é pra arrumar o sofá? Vamos lá. E o duende do mal desgraçado saiu daqui. Tá, o sofá é isso aqui? Lavar a louça. O que foi isso rapaz? Alguém arrastou alguma coisa. Tem alguém com uma pisada de rinoceronte, eu acho, aí no vizinho de cima. Tá fazendo a festa do apelo. Ih, rapaz. Ih. O que que é? Ah, um boneco, um cara de elefante, velho. Ih, rapaz. Olha pra isso, gente. Olha só pra isso. Olha só pra isso. Vai... Ô cara, vai dizer que não parece alguém dentro do boneco? Meio tipo que nem o Chuck, assim. Quando cortaram a cara do Chuck, ele ficou todo ralado, assim, do lado. Olha só. Que coisa estranha. E o cara vai lavar a louça, né? Na boa. Boneco do mal aparece em cima da cadeira aqui com um cara de elefante. E vai lavar a louça. Tá, beleza. Tudo normal, né? Tudo normal. Vamos lavar a louça. Vamos. Fuma, desgraçado. Tá vendo o que que acontece? É isso aí. Tudo normal. Vamos lavar a louça. Ok. Limpar a sala de estar. Que deve ser a sala grande lá, né? O que que foi isso? Alguém riscou o disco aí. Alguém puxou o disco do tocadilho. Ah, claro que sim, né? Já apareceu um... Um bicho do mal aqui. Fasmofobia aqui, já. Ok. E lá tá o... O elefante do mal lá. O cara de elefante do mal e o fasmofobia aqui. O fantasma de fasmofobia. Do Ghost Watchers. Ai, ai. Tu vem em cima de mim aqui. Eu vou tocar esse isqueiro aceso. Eu quero sair daqui. Que merda está acontecendo com a luz? Eu tenho que ligar a luz de volta. É, boa ideia. Tá, me bloquearam aqui. Eu não consigo sair. Então o jogo tá mandando eu ir só reto. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nossa, que vassoura estranha, cara. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mano? Ô, o que que é aquilo, cara? Ô, será que é aquela véia do mal que tava lá fora? Ih, rapaz. Tem uma coisa do mal ali. Tem uma coisa do mal ali. Tá, deixa eu voltar pra cá. Fechar a porta. Coisa do mal que fique lá. Tem um capiroto do mal ali. Eu acho que é a véia do mal lá. Que subiu no apartamento aí. Ih, pior que eu não tenho escolha. Eu vou ter que ir. Vou ter que seguir reto. Nossa senhora. Ai, 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 ai. O que que tá acontecendo aqui? Vai dar jump scare, né? Deixa eu me preparar já. Não deu. Ai, ai, ai. Ligar a luz. Ligar a luz lá no corredor. Ai, ai, ai. Vai acontecer um jump scare, né? Caramba! Eu sabia, cara. Eu sabia! Porra, velho. Puta merda. Eu sabia que ia dar um jump scare, cara. Vamos em frente. Pronto. Já caguei nas calças mesmo. Agora vamos lá. Ai, eu liga a luz de novo, meu filho. Ai, 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 ai. Vamos lá. Olhar as tarefas. Limpar a sala de estar. Eu não quero limpar mais nada, cara. Eu já quero ir embora dessa porra desse apartamento aqui. Assombrado dos infernos aqui. Deixa eu ver. Ei, não dá pra sair. Eu tenho que limpar a sala. Meu Deus. Vou levar um ano pra limpar essa sala toda. Olha a bagunça, cara. Tem lixo pra tudo quanto é lado, cara. Tem até jarro aqui. Pegue a vassoura. Cara, isso aqui é... Parece a vassoura dos nepaleses lá, cara. Que eles se abaixam pra tirar o cisquinho do chão. Nossa. Ok, cara. Como é que eu limpo isso aqui agora, mano? Ah, ele tá limpando sozinho. Menos mal. Ai, aqui, ó. O cara é eficiente, rapaz. O cara é só mexer o nariz igual a feiticeira e já... Limpou a sala. Nossa, agora eu peguei pesada. Feiticeira, velho. Vocês lembram? Da feiticeira. Isso é dos anos 70, anos 80. Não, não me condenem. Eu assisti as feiticeiras. Ih, rapaz. Ih. Uou. Uou. Não tem nada atrás de mim. Tem um fantasma. Ih, rapaz. Tem uma coisa do mal aqui atrás, ó. Olha ali. Tá refletindo no vidro aqui, ó. Ih, rapaz. Limpar a cozinha. Se isso aqui é a luz, então. Olha. Tá... Tá meio mal iluminado o lugar aqui. Ó, não tem nada, cara. E aqui, o que a gente tem aqui? Tá, ok. Nossa, mano. Tem um fantasma do mal aqui, cara. Olha só. Reflexo ali, ó. Olha ali, gente. Eu não vou por ali, não. Dane-se. Fique lá. Tá. Deve estar lá perto daquela porta lá, né, cara? Deixa eu pegar o MF aqui. Ai, ai, ai. Tá. O que é pra fazer? Limpar a cozinha, cara. Tá, ok. Ele vai limpar sozinho. Menos mal também. Beleza. Eficiência. Dez. 100%. Olha só. O cara mexe o nariz e já cozinha e se limpa sozinho. Podia ser assim na vida real, né? É... Me lembro de jogar o lixo lá fora. Eu me lembro que eu vi um lixo por aqui. Ah, claro, né, o maldito. Tu tá aqui de novo, né? Tá. Tá aqui o lixo. Deveria jogar... Deveria jogar esse boneco estúpido junto. Joga o boneco estúpido junto. Sai do apartamento. Vamos sair. O cara saindo extremamente cuidadoso, assim. Como se estivesse esperando algo ser... Lhe atacar lá no corredor. Cara, mete o pé, velho. Não volto pra esse apartamento aí, cara. Sério. Vamos meter o pé. Eu vou jogar o lixo lá fora e voltar pra casa. Não vou voltar merda nenhuma. Vamos embora. Vamos pegar um daqueles carros sucatão ali e vamos embora. Deixa eu ver se a véia do mal tá lá ainda. Ih, a véia do mal não tá ali, ó. Não está ali a véia do mal. Tá, vamos jogar o lixo. Tá. Não fui eu que botei essa bola aqui. Tá, os bonequinhos memes. A véia do mal tá lá, cara. Olha lá, a véia do mal voltou. Tá lá. Vamos pegar um sucatão. Não dá pra nós entrar nesse carro. Nossa, aquelas ladas. Eles gostam, né? Desse tipo de carro, né? Lada. Nada contra quem tem, né? Obviamente. Mas vamos dizer que não é dos meus carros favoritos. Tá, como é que eu jogo o lixo ali? Vamos lá. É, vai por aqui. Ok. Nossa senhora, cara. É um... Condomínio favelão, né, cara? Olha o que que é aquilo lá. Ah. Um placar luminoso. Ok. Uma garrafa. Vamos jogar o lixo fora. Jogando. Eu finalmente joguei junto essa estúpida boneca. Beleza. É isso aí. Volte para casa. Quer ver que o duende do mal vai estar lá de novo? E a véia ali, cara? O que que é essa véia, cara? O que que é essa véia da porra? Ih, rapaz. O meme mudou de lugar. O meme mudou de lugar, cara. Vamos chutar a bola lá pra dentro, então. Chuta. Chuta essa bola. Infeliz. Ih, ah. Oh! Oh! Passou. Ih, o que que passou aqui, cara? Foi a véia? Foi a véia que passou... Por que essa porta está aberta? Eu não sei, amigo. Eu também nem quero saber. Ih, o jogo não está deixando eu voltar pro meu apartamento. Obviamente, então, deve estar me mandando ir... Entrar aqui pra acontecer alguma coisa. E eu vou embora. Vamos sair. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Ó a véia do mal ali, cara. Véia com cara de demônio ali, véia. Ih. Oh, vocês sabem me dizer por que que tem uma véia do mal ali? Podem me falar? Bom, ele está mandando perguntar pra ele, né? E ele não quer falar. Ok. Ai, meu Deus, cara. Nossa. Ah, vai acontecer alguma coisa, né? Ai, 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 ai. Ó, claro, né? Claro que sim, que ia fechar. Acharam um jeito de sair. Meu Deus, cara. O que que é isso? Ô, já vi esse coelhinho em algum lugar. Eu já vi esse coelhinho em algum lugar, cara. Não lembro aonde. Ih, rapaz. O meme está aqui também. Cheio de crucifixo. Alguém está cantando. Uma foto. Ih, rapaz. Fiquei trancado aqui dentro. O que que tem aqui? É assustador. Merda. Que barulho são esses? Quem é essa mulher? Ih, rapaz. É a véia do mal, eu sabia. Ih, a véia do mal lá, ó. Ih, agora o duende do mal está aqui também. Saiu do lixo. Eu sabia que ia sair, né? Tem uma coisa rosnando aí. E agora? É, vai se catar duende maldito. O que que é isso? Coelhinho, cara. Jogue comigo. Brinque comigo, sei lá. Ah, claro que sim, né? Ô, merda. Eu vou pra casa. Ok, vamos pra casa. Eu não queria ir pra casa, mas tudo bem. A véia do mal não apareceu ali. Só aparece na janela em cima ali, né? Cara, passou uma coisa pernuda correndo lá. Será que foi a véia do mal? Deve ter sido, né? A véia passou pelada correndo no chão lá. Ah, vamos voltar pra esse apartamento assombrado lá. Um apartamento com um boneco maldito, duende lá, que eu ganhei de presente. Um boneco com cara de elefante. Um fantasma. Ó, boneco de novo. Mas que bosta que ele falou. Tá, tem um telefone tocando. Onde é que tá o telefone, cara? Tá vindo daqui. Onde é que tá o telefone? Aqui. Olá. Alô? Dima, você desapareceu. Eu fui na sua... Já se passaram três horas desde que eu fui na sua casa. O meu quarto vai pro não sei o que. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, já traduz pra vocês. O que é isso? Ih, 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 ih. Ih, olha que maldito. Tá, vamos lá. É... Tá, vamos lá. É... Só pra vocês entenderem. A... A Anja, que é a namorada dele, é a vizinha dele, e viu ele jogando lixo lá fora, e perguntou porque ele demorou tanto pra ligar pra ela que já tinham se passado três horas. E ele disse que não sentiu as horas passarem, que ele estava subindo pra ir pra casa, a porta do mal lá abriu, ele entrou, né? No apartamento, que ele disse que viu uma velha lá dentro do apartamento. A vizinha, né? E a Anja disse que essa vizinha já morreu, que não tinha vizinha nenhuma. Ou seja, claro, né? Era de se esperar. Aí ele perguntou porque que ela tinha dado o gnomo maldito aqui, o duende maldito de presente pra ele, e ela disse que não deu duende nenhum, né? Que não deu duende nenhum de presente pra ele, né? Ou seja, então, provavelmente alguém mandou, né? Perguntou se estava bem, e ela disse que estava vendo alguém lá dentro do apartamento dela, e ele perguntou o que era, e daí ela desligou. Ou seja, em resumo, ele recebeu esse duende maldito de alguém, que ele não sabe quem, e a velha lá, que ele viu, que é a velha do mal que a gente viu também na janela, já tinha morrido, né? De se esperar. Então, é isso aí. E aqui nós temos uma árvore de natal mergulhada numa banha, sei lá, branca, aqui dentro de um balde nojento e asqueroso, e uma árvore do mal feita com uma espécie de cadáver, sei lá, o que que é isso, com uma estrela enfiada na cabeça, enrolada num saco aqui, um corpo, parece num saco. E a luz apagou, e o duende do mal nos trancou aqui. Bom, é isso aí, deixa eu tomar uma água aí, que eu cheguei a ficar até rouco. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí, deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí gente, só um minuto. Ok, aguinha tomada, voltando. Vamos lá, ver o que que acontece agora, vamos ver o que que é pra fazer. Sair da casa. Ah, isso, tu não deveria nem ter voltado, amigo, não sei o que que tu tá fazendo nesse apartamento maldito aí. Ok. Vamos lá. Nossa senhora, cara, olha só. Um monte de tinta escorrendo aqui. Gente do céu, o que que é esse aqui, cara? Que presente doido é esse aqui. Uou, tá, mas peraí, mano. Peraí, não tinha uma outra sala aqui que ia por um, tipo um, é, uma oficina. Tá, o que que é isso aqui? Um padlock já aqui, um negócio de código. Ih, rapaz, tem que achar código. Ih, rapaz, e agora? Ih, agora? Tem alguém caminhando aí, abrindo portas. Tá, e agora? E... Ah, tem uma nota aqui, ó. O que que é isso aqui? Três. Deixa eu pegar o caderno aqui. Que eu sou old school, né? Vocês sabem, eu tenho que anotar as coisas. Certo? Deixa eu só abrir uma folha aqui. Vamos lá. É... Quantas facas eu escondi nas três gavetas da cozinha? Tá, número três. Então, quantas facas eu escondi nas três gavetas da cozinha? Gavetas, cara. Onde, onde? Ah, aqui, ó. Uou! Facas. Quantas facas tem aqui? Uma. Peraí. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o próximo número deve ser seis. Tem um bilhete aqui. Conte até cinco e olhe... E vá para a esquerda. Cinco deve ser o próximo número. Tá, claro que vai ter um bicho do mal aqui para me assustar, né? Ah, claro que sim, né? Tu tá aqui. Ih, rapaz. Olha, ele tá todo ensanguentado, gente. Olha só. Ele tá todo ensanguentado. Tá, saiu de lá e veio para cá. Ok. Tá, então nós temos três, seis e cinco. E agora? Qual é o próximo número? Onde é que está o próximo número? Sei lá o próximo número, qual é que é. Ah, tem aqui. Ache os quatro presentes de Natal quando você passar pela escotilha. Quatro, então deve ser. Então a senha é essa. Três, seis, cinco, quatro. É isso? Ih, já se mandou. Voltou para lá? Não. Três, seis, cinco, quatro. Deve ser. Vamos ver se é isso. Três, seis, cinco, quatro. Ô, garoto. Olha aí, ó. É isso aí. Abrir a escotilha. Tá, vamos lá. Tá, não passa? Puta merda. Puta merda. Que isso, cara? Puta merda, velho. Ah, por essa eu não esperava. Ah, quase botei o coração para fora da boca agora. Meu Deus. Ave Maria, cara. Ih, aí assumiu a escotilha. Caramba, cara. Onde é que eu vim parar? Na oficina. Agora eu vim para a oficina. Cheio de pote no chão aqui. Ai, meu Deus. Alguém mexeu. Abriu a gaveta aqui. Tá, vamos ver se tem uma... Opa, tinha um pé de cabra aqui, hein? Tinha um pé de cabra aqui. Cadê o pé de cabra que está pendurado? Ai, meu Deus. Cara, esse jogo é assustador, velho. Ah, também do Emika Games, né, cara? Esse estúdio aí faz jogos muito assustadores. Cara, o que é isso aqui? Uma língua? Um olho? Meu Deus. O que é? Nossa, olha só. Tem uma borra de molho de tomate no chão aqui. Tá, essa é a sala. Cara, está bem suspeito esses presentes aqui. Não quero dizer nada, mas eu acho que vocês já devem imaginar o que deve ser isso aqui, né? Ah, uma árvore de Natal do mal aqui. Ah, em algum lugar eu vi o pé de cabra do papai. Sim, era para estar ali, né? Qual foi, cara? O que é aquilo ali, velho? O que é aquilo ali? Não, deixa isso aí. Não vem aqui ainda. Cara, pé de cabra, eu tenho certeza que estava pendurado aqui, mano. Olha aí, ó. Haha, eu peguei ele. Procure. É, sabia. Eu sabia. Procure. Foi o duende do mal lá que pegou. Escondeu o pé de cabra. Onde é que está isso agora? Nossa, eu estou ouvindo um barulho de torneira, cara. Cara, eu estou ouvindo um barulho de torneira. Ih, ali, ó. Está ali, ó. Olha lá, viu? Nossa, passou a correr atrás do sofá. Me lembrou do Os Duendes, lá do Chapolin. Vocês lembram? Os Duendes. Quem é que assistiu? Para mim, era um dos meus episódios favoritos do Chapolin. Os Duendes. Filha da puta, cara. Ele escondeu a decoração de Natal. Tá, mano. Cadê o... O alicatão aqui? Ah, uuuh! Que isso? Que susto, cara. Que que é isso? Manequim? Botaram um lençol no manequim. Você precisa do alicate, do cortador, né? Eu escondi ele no closet. Bolt cutter. Ah, claro que sim, né? Ah, tá. Vai vir um bicho aqui, né? Claro que vai vir um jumpscare. Ah, está ali, ó. Ok. Uuuh! Filha da puta, pulou em mim, cara. Duende do mal, pulou em mim. Ah, rapaz. Filha da puta. Tá, isso aí deve ser... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Uou! Uh! O cara de elefante está aqui. Olha só isso. Tá, para cortar aqui, com certeza. Vamos lá. Vamos embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso! Vai embora! Cara, a saída era aqui, velho. Nossa senhora! Fecharam a saída. Estou ouvindo barulho de água, cara. Onde é que está vazando? Do banheiro, será? Nossa, cara! Trancaram a minha saída. Que que é isso aqui? Nossa, uma privada aqui, ó. Dá descarga. Se tiver merda dentro da privada, já foi. Ah! Puta! Ah! Ah, não. Não, deu, cara. Eu já estou no automático aqui, velho. Sério. Puta merda. Meu Deus, cara. Meu Deus. O que que foi isso? Cara do céu, esse som aqui, eu jurei que foi aqui na minha sala. Parecia que alguém bateu na parede. Cara, parecia alguém batendo na parede. Eu até olhei para a parede, cara. Juro para vocês que eu achei que tinha alguém batendo na minha parede aqui. Eu até fui ali olhar para ver se não era o vizinho batendo na parede aqui, cara. Cara, isso aí é som 3D, viu? Não, som 8K. Nossa, cara. Muito realista. Muito realista. Se você não escutou esse som com o headset, coloca um headset ou um fone de ouvido bem alto para você ver. Vai parecer que alguém vai estar batendo ali na sua parede aí, da onde você estiver. Do quarto aí, onde você estiver, sei lá. Tá, vamos lá. Continuando. Tá, deve ser para arrancar aqui. Tá. Também eu tenho o pé de cabra, né? Cara, parecia muito real, cara, o som. Nossa, vai ter alguma coisa aqui, né? Vai ter alguma coisa aqui, né? Tá, o que é para eu fazer? Esvaziar. Logicamente que todos os jogos de terror têm uma banheira para esvaziar. Tá, o que é isso aqui? Uma bola de Natal. Para pendurar na árvore. Ok. Ih, rapaz. Ih, tem alguém que deu uma choramingada aí. Ai, 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 o que é aquilo ali, rapaz? Ih, a véia do mal, será? Tu tá bem aí, mocinha? Hein? Ih, rapaz. Olha isso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Olha só para isso. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tô até com... Ai! Ai! Vai dar jumpscare, né? Vai pular em mim aquela coisa maldita ali, né? Cara, eu chego a estar com a minha nuca doendo, rapaz. De tanto jumpscare. Tá, o que eu tenho que fazer, mano? Achar os quatro brinquedos de Natal, cara. Quatro brinquedos de Natal. O que é isso? Tá, isso aqui é a nota que a gente já leu. Leia isso aí, por amor de Deus. Quatro brinquedos de Natal, cara. Onde é que tá os outros brinquedos de Natal, velho? Sei lá, onde é que tá brinquedo de Natal a essas alturas do campeonato. Eu não sei o que que é brinquedo de Natal, que eles chamam de brinquedo de Natal, porque eu peguei uma bola pra enfeitar, um enfeite de Natal. Acho que traduzir errado. Tá, deve ser por esse ambiente aqui, né? Em algum lugar, né? Porque não tem pra onde ir mais. Tá, mas pra... Ah, meu Deus. Tá, e aí? Qual é a boa? Tá, aqui não deve... Nossa, olha os sons, cara. Que coisa macabra. Aqui não deve ser porque eu já peguei um, né? Tá, vamos lá. Ai, eu detesto ficar procurando coisa assim, cara. Sério, de boa, cara. Eu me dou uma... Uma agonia ficar procurando coisa assim, quando o jogo manda ficar procurando, cara. Ah, aqui, ó. É, são enfeites de Natal, na verdade. Não, não é brinquedo. Isso aqui não é pra pegar, não? Tá, já achei dois. Vamos procurar por enfeites de Natal, na verdade. Vamos olhar tudo aí. Isso aqui? Sim? Não? Tá, eu não peguei nada no quarto aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, aqui, ó. Tá. Tá, e o quarto? Essa estrela aqui? Tá, peguei um no banheiro, peguei um no quarto, peguei um aqui. Então, o próximo, acho que deve estar por aqui. Só pode, né? São enfeites para árvore de Natal, na verdade, né? Tá, tá, eu peguei um aqui em cima. Peguei aqui nesse corpo de Natal aqui, né? Pendurado. Peguei lá no banheiro. Então, o próximo... Acho que deve estar por aqui. Não? Tá, aqui eu já peguei um. Cadê o outro, cara? Que agonia! Não serve um papel higiênico botar ali, não? Uhul! Eu não tinha visto isso aqui! Ih, rapaz, abriu o caminho para um túnel do terror, do mal. Parece que está indo para um parque de diversão do mal. Tá, o que que... Qual foi? Ih, rapaz. Tá, como assim? Ih, aqui foi onde nós começamos. Oh, mano, aqui foi onde a gente começou o jogo. Ah, esse aqui, já viu? É o quarto brinquedo, né? Decore a árvore de Natal. Brinque comigo. Duende maldito, né? Ai, 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 tem uma senhora contorcionista ali, do mal. Ai, 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 pronto. Quer ver que aquela... Ai, meu Deus, volta, 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 volta. Quer ver que vai vir correndo no corredor em cima de mim? Ai, não, não tem uma senhora contorcionista aí. Pra senhora. Acorde. Merda, que hora é isso? Ih, tem alguém jogando um outro jogo ali, ó Tem alguém jogando ali, ó Parece que é Summer 58, ó Tá passando ali Eu não consigo fazer nada, gente, tá? Que droga, eu caí no sono? Ih, tem alguém jogando ali, ó Eu preciso ligar pra Anja Tá risado, cara Ih, o Duende do Mal tava ali assistindo Cês viram? Emika Games Gostei Me assustei pra caramba Desenvolvedor Aleksandr Reshetnikov Gente, gostei do jogo Gostei É, os jogos deles são muito bons Muito bons mesmo O Summer 58, aquele é muito bom também Sério, eu tô curioso aí pelo próximo jogo agora Bem assustador esse aqui Diga-se de passagem Mas gostei Mas gostei Olha, jogue Summer 58 Vamos ver o que mais vai ter Ou, será que é só isso? É só isso Gente, o que vocês acharam do jogo? Se assustaram comigo também? O que vocês acharam, assim, do enredo do jogo? Deixa nos comentários aí Se vocês se assustaram Se vocês gostaram E já de antemão Se você ainda não se inscreveu no canal E ainda não ativou o sino Faz isso agora Antes que você esquece Porque senão eu lanço jogos aqui Gameplays E você fica sem ser avisado Porque o YouTube Não avisa ninguém Então Ativa o sino E deixa o likezão aí, galera Deixa o likezão Pra ajudar o Tio Wander aí Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Da gameplay de hoje September 7 7 Né? E Vejo vocês no próximo jogo aí Um forte abraço Até